Eu acho esse tipo de provocação sensacional. Porque no final do dia, gente, assim, contratar alguém sempre foi um processo de formar opinião. E na hora que você entende que formar opinião mudou em 2020, você começa a entender que isso impactou a cadeia inteira pra trás. E aí eu desafio vocês a se divertirem pensando em outras coisas por essa lente. Puta, vender. Cara, vender é sobre formar opinião. Caramba, formar opinião em 2020 é diferente, por causa do celular, da internet e das redes sociais. Caramba, será que vender mudou? É óbvio que mudou. Construir marca, será que mudou? É lógico que mudou. Se relacionar com seus amigos e com a sua família, será que mudou? É lógico que mudou. Então eu te desafio a pensar que essa mesma pergunta que você fez tem ramificações muito mais profundas na nossa sociedade em 2020. Pensa nisso aí. Pensa nisso. Obrigado.